A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater as atuais condições sanitárias e ambientais da Lagoa do Peri, em Florianópolis. Localizado no sul da ilha de Santa Catarina, o Parque Municipal da Lagoa do Peri abriga a segunda maior lagoa da ilha, com mais de 5 km² de extensão. É também a maior lagoa de água doce e potável da costa catarinense e o maior manancial de água potável da ilha, atendendo mais de 100 mil pessoas da região. Mas os moradores do entorno estão preocupados com a cor das águas da Lagoa do Peri. A partir de março, no final do verão, quando nós tivemos as altas temperaturas, a coloração começou a mudar e foi se intensificando e permanece bem avermelhada até hoje. Representantes da CASAM participaram da audiência pública. Eles confirmaram a mudança na coloração da água, mas reforçaram que exames garantiram a qualidade da água consumida pela população. Recentemente, a partir de mais especificamente abril, maio deste ano, a gente começou a notar essa coloração avermelhada da lagoa, que ela sempre foi um tom esverdeado. A partir deste ano, maio, a gente começou a notar essa coloração avermelhada. Fizemos várias análises, como sempre faz, intensificou o monitoramento e até o momento a gente pode falar com segurança que não houve nenhuma alteração que possa prejudicar, trazer algum prejuízo, a qualidade da água para a população abastecida. Representantes da Universidade Federal de Santa Catarina também participaram da audiência pública. Desde 1994, diferentes grupos de pesquisadores da UFSC têm monitorado a Lagoa do Peri e seguem avaliando a atual situação. As alterações na coloração estão relacionadas com as mudanças climáticas, mudança na temperatura, na quantidade de chuva, no escoamento que a gente tem nessa superfície, mas também com mudanças que acontecem nesse entorno e na própria lagoa. Então, é um cenário complexo que leva a aumento da disponibilidade de matéria orgânica e, muito provavelmente, também a maior disponibilidade de ferro. Essa situação em conjunto acaba proporcionando essa água mais escura. O professor da UFSC confirmou que a água continua segura para consumo, mas reforçou a importância de resolver o problema da alteração na coloração. Isso está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente, mas sim, existem problemas ecológicos importantes que precisam ser conhecidos. O aumento da turbidez diminui a capacidade que a lagoa tem de produzir oxigênio. E isso, a médio e longo prazo, pode induzir um processo chamado de eutrofização, aumento de nitrogênio, com isso aumento de fósforo, enfim, mudança de condições que levem a alterações tróficas e, no futuro, essas alterações podem, sim, comprometer essa água para o abastecimento. Então, é muito importante aproveitar esse alerta, que a mudança de cor, para mim, representou um bom alerta. Para que todo mundo, conjuntamente, sociedade, casam, enfim, as organizações envolvidas, inclusive a universidade, possam, coletivamente, formar um grande grupo, uma grande equipe, para buscar soluções para isso. Para que nós voltemos a ter, por exemplo, uma lagoa com águas cristalinas novamente. O deputado Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, foi o proponente da audiência pública. A casa certa em fazer audiência pública, às vezes parece ser um tema muito restrito, uma região, mas ela tem uma grande afetação ampla na população. E, querendo ou não, também a Lagoa do Peri é um patrimônio, a gente fica muito preocupado, porque ela é também um ambiente em que o equilíbrio dela é muito sensível. Então, a partir dessa demonstração da mudança de coloração, a gente também fica muito preocupado sobre os possíveis desencadeamentos dessa alteração. E aí, eu acho que é a casa certa de tentar achar soluções com as instituições responsáveis, com a participação da comunidade e, principalmente, a luz da ciência. E aí, eu acho que é uma coisa certa.